O Congresso aprovou na noite de ontem crédito extra de 248 bilhões de reais para o governo pagar despesas obrigatórias. Os recursos vão custear gastos com aposentadorias e programas sociais. Assunto para a nossa repórter Selma Dias, que está lá no Congresso. Selma, a gente pode dizer que foi um alívio para o governo? Bom dia para você. Foi sim, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, o governo esperava essa votação para até o próximo dia 15, para evitar o corte do pagamento de incentivos a programas como, por exemplo, o Bolsa Família e também o benefício de prestação continuada. Esse projeto foi aprovado ontem por unanimidade. Com isso, foi liberado o uso desses 248 bilhões de reais para que sejam pagas despesas correntes, sem descumprir a chamada regra de ouro, que de certa forma protege as contas da União de possíveis endividamentos. Foi uma vitória para o governo, para o Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, pelo Twitter, agradeceu publicamente o empenho dos parlamentares. Carla. Selma, e sobre a nova Previdência, qual foi o retorno da reunião dos governadores de ontem? Olha, é o seguinte. Os governadores concordaram em apoiar o texto da reforma da Previdência, mas pediram a retirada de alguns pontos. Não houve nenhuma manifestação formal contra a inclusão de estados e municípios nessa proposta, mas eles pediram, por exemplo, a retirada da parte que fala da capitalização, do sistema de capitalização, também das regras que tratam da aposentadoria rural e também da concessão do benefício de prestação continuada, além da parte que falava da desconstitucionalização, que liberava a proposição de uma emenda à Constituição para alterar regras da Constituição. Então, Carla, o relator Samuel Moreira, ele não fez nenhum compromisso público com os governadores no sentido de acatar ou não, mas trouxe isso para a Câmara e vai estudar. E hoje tem algumas reuniões aqui sobre isso, sobre a reforma da Previdência, com líderes partidários para tentar adiantar alguns procedimentos de votação aí para esse parecer. Essas são as informações aqui do Congresso. Eu aproveito, te parabenizo pelo seu aniversário. Muitos anos de vida e felicidades. Obrigada, Selma, e bom trabalho aí para você, tá bom? Obrigada.